Aí, a string já tá valendo já, o TREGDRADE da STREGDRADE da STREGDRADE da STREGDRADE Tá boa, ó, oi senhor, essa parte aqui é só dos BALF, deixa eu pôr o link aqui pro pessoal, se quiser assistir, se não quiser, se quiser se inscrever, eu acho bom, se quiser se inscrever, eu acho bom, se quiser se assistir, tá aí o link aí, vai. Beleza, apitou aí pra você e o sininho aí, amizinha, né? Porra, clica no sininho, amizinha, amizinha. Dei um vídeo. Beleza, gente. Tô louco, mano, isso aí é muita exposição. Bora, Furlan, só te esperando. Deixa eu arrumar e entra aí no Discord. Ah, já tá, já? Fala nada não, assim. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Ó, não dá rage não, coração, você não é assim. O que 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 é? O que que é o... Ah, você viu, Roma aí é afrontador, mano. Ó, Furlan, para com o Pablo Vittar aí, vamos, né, tá? Fih, olha lá, ó, bora, é nóis, queiróis. Deixa eu usar o shield de OAT aqui, porque senão eu apanho, vou abrir aqui, viu? Flint, usa aí por lá. Não falo nada, mano, não falo nada. Vocês a melhor resposta é o silêncio. Puxar eles para cá, não fica muito no meio aqui não, para evitar armadilha. Essa aqui já tem os macacos, né, os macacos é perigoso. Ó, o demor. Aqui não tem nada, vambora. Caralho, Roma, que sorte, hein? Só porque eu fiquei te coretando. E aí Obrigado. Normal mano, conflitos, conflitos de interesse, safety usa ai, acho que da pra pegar esse baú aqui sem chamar, tenta pegar esse baú aqui sem chamar ninguém, shield vou usar, vamos embora, vamos embora já para não ficar enrolando muito nos andares, para não correr risco. Eu acho que não precisa puxar mais que esse aqui não, acho que o bicho ali não me vê não. Calma. Olha só, Clint já usou já, já usou. Mano, aqui a saída não é aqui não velho, onde vocês estão com saída? Ah, tá bom, agora entendi. Caralho, isso ainda é, muito opressor, tá lão? Bora então é, pressão total. Entra bisgara, isso. Boa, aí sim. Venha sempre para mim. Um barco, eu fui para as costas dele né. Beleza. Abre ele ai mesmo, não é muito feliz não. Decidam. Vamos matar essa... Miziara, não fica andando separado não. Miziara. Não fica andando separado não. Miziara. Mano, essa sala aqui não vai dar não velho. Bem, vamos puxar aqui. Vai ter que matar, porque não vai abrir não. Vou puxando aos poucos aqui. Ai caralho, não pegou não, pegou assim. É isso ai, segurou com as duas mãos, tem que afastar. Já abriu já, vambora. Vou re-risca ali né. Ah, mas já até foi embora já. É, não compensa não, compensa a gente fechar ele mesmo. Lógico que os sacos e os baús é consequência entendeu. Mas o nosso objetivo é o 200. Abri aqui o baú. Mimic. 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 Só que eu vim pro cantinho aqui pra não ter perigo de pisar em nada. Burit, vou usar em, vou usar. Bora. Três, dá, bora. É, à medida que vai, não sei se é subindo ou descendo, mas o cenário vai ficando bem bonitão. Sai daqui, ó. Ok. 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 Vai abrir agora, hein. Abriu. Um minuto? Será isso tudo? É, tá um pouquinho. Sim, a gente acabou de subir o andar. Intuition. Aí, por lá. Não tem muito jeito não, ele vai ter que agradar ele também. Ele é muito hardcore. Ah, mas tá tranquilo. Ok. 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 cara como eu curti a Stone Skin mano não tinha DG que eu nem rilava o cara você tacava Stone Skin nele um regen e já era Miziara tem que tirar aqui esse trem de mim ali Miziara esses esses Frozen aí é o Frostbite aí dá um dano vou usar aí tem que tirar esse aí de mim aí se dá um dano filha puta putz vai ter que não sair isso aqui não o leãozinho aqui é a montaria do paladino respeito a ele e aqui ó a subida é aqui ó E aí abre aí pode abrir pode vir que é mó né o eu morrar sei lá tem? Ah então vamos procurar então vamos expectar aqui vamos ver onde que ele tá pegar esse baú aqui que dá pra pegar então usa aí usa aí que eu vou abrir aqui usa rápido aí senão os bichos vão me agrar aqui e aí onde tá por lá? chegou? eu tô e aí o e aí Obrigado. Olha, agora tem um gorilão ali, foi lá. Nossa, ele dá umas bolachas servidas hein, caralho mano, tem que queimar rápido esse filho da puta. Ah, mas tá, esse cara tá 99 né mano, tem que tá rápido mesmo né. Intuition, intuition, opa, aí sim mano. Tá bem aqui ó. Já pode, pode pegar e ir embora. Eu acho que é em torno de uns 6 segundos. É, acho que às vezes um pouco mais de um Ed, uns 10 então. Mas a qualidade tá boa, não tá? Vamos lá. É, porque eu jogo Light. Ó, intuition de novo mano. Vambora, ignora eles. Já acabou os baús aqui. Não, mas a gente pega, a gente pega do outro lado mano. Tem mano. Tem mano, acho que tem. Tem não? Acabou mesmo. Verdade. Tem. Tem intuition, é, tem um intuition, vai usar ele agora ou deixa pro próximo andar? Próximo né. Tá, já? Tchau. Tá, abril, abril, boa. Já tá em 40 minutos, mano Mas não pode ficar também Enrolar não, hein É É, é só a rede Acho que aqui não dá pra chamar muitos aqui não Mano, esse bicho é embaçado Furlona, eu não reparei Tem o saquinho aqui nesse andar? Não Tem saquinho aqui no andar? Você não usou o Intuition? Então use É, ele faz RNG isso aí, não tem como segurar não Olha aqui, ó Não Você morreu ao andar que a gente tava, então Mas só morre, mano, se não tiver cautela Porque se tiver cautela Igual a gente tá tendo, subindo devagar, né Viu, Ed? Puta que pariu Puta, mano, olha só esse healer Que safado, né Estil, é meu Já usei, já Pode abrir Ah, pêle, foi lá Caralho, mano, ele faz o ataque da frente Não, não, espera aí que eu puxei o leão A gente abre ele Mata esse leão aqui e a gente abre ele, então O leão gosta de trollar, hein Que esse ataque, hein Deixa eu abrir ele pra ver se não é trap Ok, você já usou Já abriu, vambora Abriu, vambora Tem um gorila ali Bater no peito ali Ó, ó Tá escutando? Bicho é bravo Maluco O bicho é bravo Vou dar um dourado aqui Vou abrir Serenity Ó, o negócio subir já tá aqui já Ó Quer que puxe o gato também? Precisa não, né Não vai tacar em área mesmo? Os meninos falaram que se tiver só dois mobs eles não vão tacar em área Puxar o pássaro ali Ó, o revelation Esse ataque aí é do P12 Ele faz RNG, mano Não é porque eu perdi o agro não Olha lá Esse paralais também Ele faz Usei por lá Usei por lá Agora eu posso tacar ele aqui em qualquer lugar Pode ser A gente vai matar só para abrir mesmo Porque Tem? Ah, então E tá lá na frente, ó Tem que passar por essa sala aqui, ó Notam que já tava matando primeiro Então a gente vai passar por aqui Vamos lá. Vou tentar pegar ali sem agrar. Vamos ver se vai dar. GG. Não vou agrar, rapaz. Fugir na comba é, tem a dó. Respeita, mano. Tem um baú dourado ali, hein? Se brincar, aquele baú ali tem tinta e tuxa. Vixe, aqui agora tá... Bem, vamos ver aqui pra cima primeiro. Aqui é a saída, mano. Então, vamos limpar aqui primeiro. Vamos lá. Bem, vamos ali matar o gorilão ali Pra cá, gorila Não, não, se ele estiver na sala próxima Puxei, puxei Esse golpe seu aí não me pega não, né Muito lento Com cavaleiro de bronze Não abre essa carnice não, mano Pelo amor de Deus É pra puxar o outro, mano Puxar os dois, velho Desiara dá conta Desiara tá até que saindo bem Importar A fluência Tu vai usar? Não Mas é um baú prata ali Eu vou puxar aqui Ô cacete Vacilo, mano Abriu, hein Tem um baú dourado ali, mano Vambora, vai Não quer ir lá pegar? Vamos lá Eu vou tentar p... Bora Peguei lá o luxo Só mais um Antes do boss Ah, mas no caminho A gente pega o outro É, mais ou menos Mais ou menos, né Afluência Usa aí E é onde está a passagem Pra subir, mano Velho Boost Vocês querem usar um... Ixi, deixa eu chamar lá Vamos sair de perto dessa sala Vamos sair de perto dessa sala Não, mas ele não para de pôr ali, não Tem mais de um gorila ali Você não viu? Galera, não para de pôr não, mano Tem que afastar ali mesmo Vamos matar os gorila Vamos matar os gorila primeiro Depois a gente... Sim, mas é o que eu falei Ah, peraí, galera Tem que esperar para o voo voltar, bro Não, puxei já Basta o que eu falei Ah, e agora o restante é GG, mano Agora a gente tem que ficar sem os gorila Para atrapalhar Até para puxar mais de um Não, não Então, essa sala aqui também não pode matar esses mobs aqui, já subir já, mano. Não pode tomar isso aí não, mano. Nossa! Tomou, tomou, morreu. Hum, nossa, mano. Foi lá onde que eu tinha necessitado. Hum, nossa. Não, não. Ah, tá. O Caim tá aí, né? Ele não resta, não. Você tem que usar. Ele deu um hit kill ali, mano. Caralho! Olha o Sef torcendo com o outro, que é da puta. Cuidado, Bis. Não se mexe muito, não. Não, mas ele matou um por um. Primeiro ele matou o Furlan, depois ele matou o Roma. Cadê o Roma? Bem, tem que matar rápido, mano. Não, não pode ficar matando mobs diferente, não. Tem que no chão. Olha, já me... Deu durabilidade. É, porque senão é o Airwipe. Deixa eu puxar esse gato preto aqui. Puxi com o gato preto. Ah, não. Aqui não tem perigo, não. Você desmogra, não tem perigo, não. Mas o mais perigoso é que eles passarem lá os... Os Paradais. Aqueles Paradais, eles dão um Revelation. Revelation mata, mano. Ixi, Mariagre. E o Paradais? Mata o Paradais primeiro. Sai de perto. Isso, tem que usar. Vai lá, Roma. Limpa lá. Vai lá, limpa lá. Então, eu vou puxar, vou puxar e você mata. Como morreu. Explodiu. Pisou. Mas, ele pisou na bomba. A bomba da Hitkill. Mas chega. Esse andar aqui já chega dele. Meu Deus, mano. Tô até com medo de abrir aqueles baú ali, mano. Minha, cala lá. É pra fuder, mesmo. Você vai ter que ficar esperto, mano. O pox aqui é doido, hein. Não, bora. Aí, mim, que... Não, mas tem, mano. Por It. É só usar um aí. Aí, mim, olha lá. Nossa, essa sala aqui vem inteiro acelada, mano. Olha, não dropou nada, velho. É. Vou usar o Purit, mano. Acho que eu vou usar o Purit. porque eu fico com medo do Miziara peidar na farofa aqui. Ah, isso aqui dá mesmo, mano. Tá. Então vai, hein, vou puxar, hein. Ó, acho que é mais safe mesmo, viu, Mizi. Não, eu tirei. Opa, tem um negócio aqui, mano. Ah, filha da puta. Eu tô subindo o mais rápido possível aqui, mano. Vou tomar esse ataque aqui, não tem jeito de sair, não. Movimentar ele ali, se eu tomar aquele ataque ali, eu morro. Dá pra putar, ele veio em mim, mano. Olha, ele vai tacar isso aí, tem que sair de perto desse ataque aí, hein. Vou sair de pé, mano. Gê, gê, gê. Ixi, e agora? Ou queima ou nós morre? Nós morreu. Cura os meninos aí, que eu tô de Halo Edge. Dá o LB, dá o LB. É, mano. Mas você tinha... Você tinha que ter curado ali, mano. A gente ia ajeitar, ó. Meu Deus, mano. Deixa eu ver se tem jeito de entrar de novo. Tem jeito, não. Tem jeito, não, ó. Acabou, acabou. Morreu, acabou. Ai, ai. Você perde o saco, você perde tudo, mano. Bem, tem aquele outro save, mano. É, eu acho que você tem que ir por outro rio, né. Vou até deletar aquele save ali, que já era, né. É, mas... É, mas... É, vamos subir. Esses andares aqui, dá pra gente puxar a sala inteira, não dá? Ó, o Fortunio, ó. Não, mas dá mesmo. Essa sala aqui, em específico, não dá, não, mas... Mas uns quatro aqui, dá pra puxar de boa. Mas, Mise, o LB não ia arrancar 12% não, mano. Ali tinha que juntar todo mundo pra você ficar curando em área, mano. Ali você tinha que ficar spamando curando em área ali, hein. Não, mas ali ele não solta tornado mais, não. O tornado ali acabou, mano. É, só aquele ataque. Ali acabou já. Ali ele não faz mais nada no seu meteoro. Não, mano. É, mas agora já foi. Agora não adianta. Tem que subir esses andares aqui. É, ali... Ali é cura em área. Ali não tem jeito. Ali tem que... Ali nós tinha que juntar todo mundo no stack. O healer fica soltando cura em área. Agora já foi. Agora não adianta. Próxima vez nós já sabe o que tem que fazer. Tem que fazer. Olha o intuition aí, ó. Intuition aí, ó. Dá pra usar. Dá pra ir fazer normal. Não precisa... Loose. Por lá pegou... Matéria 5. A saída é aqui, então vamos embora já. A saída é aqui, então vamos embora já. Não, ali é o seguinte. Ali ele castou o meteoro, a gente já junta. Ele castou o meteoro, a galera já fica todo mundo zoom. Porque aí o Mises fica curando em área. E aí é sucesso. Acho que a gente aguenta muito o meteoro que ele fica curando em área. Até a manga dele acabar, na verdade. Vamos dar um estilo. Caralho, direi sapo. Caralho, direi sapo. Caralho, direi sapo. Caralho, direi sapo. single block. Ai minhas. Caralho, direi sapo. Caralho, direi sapo. Ok. 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 Caralho mano. Me deu uma tristeza do fundo do meu coração. Ok. 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 Nossa, tá maluco, velho. É, não tinha não, né? Não, não, mas eu vou ir fazendo devagar agora de novo, mas chega lá. Ah, não, mano, eu vou jantar, nossa senhora. Eu ia, se a gente fosse ir, até o 200 eu iria, agora já não vai mais. Eu vou jantar, agora mesmo eu volto. Se você quiser fazer mais uns 10 andares hoje, de boa. 124, certo? Vamos aí por lá. Olha só. É por aqui mesmo. O quê? Por lá, se você queria virar sapo, você podia ter virado. Errou. Errou. Ah, eu vou juntar tudo aqui, que você foda. Está bom. E aí? o cara é mais mais ou que marcelo o furlan pega as batérias tudo mano e você pega o item das matérias 5 tudo vai se fuder o nosso irmão E aí como que você me viu o demônio o oi o tomar sai daí sai daí Ok. Não, aqui tem um saquinho, mano. Não, aqui tem um saquinho. Não, aqui tem um saquinho. Não, aqui tem um saquinho. Ah, tá aqui, ó. Ah, tá aqui. 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 Não tava do outro lado do mundo, mano. Ah, tá aqui. 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 Vou só matar pra passar aqui e vambora né Fica tranquilo, as vezes não vai me matar não esses mob aqui não É vambora, vamos subir rapidinho que eu quero jantar Acabou, sabe? Caralho mano, que boss cê da puta mano É, já não conhecia o boss né, então... Mas agora naquele boss nós não aipa mais A gente pode aipar no próximo, daqui e lá não Mimic aqui ó, mimic A Roma tá atacando Ajuda aqui Miziara Sorte que ele não... Ah, ele colocou no Roma Rage, usa a Roma você Ah, o Furlan tá aí, vai Furlan, usa Rage Bora, limpa essa porra aí vai Não dá pra passar não, porra Tá visível na porta, nem que eu era da puta Obrigado. E é pro outro lado, ó. Só de raio. Só de raio. Tô com mil barra mil. Olha, mano, olha só. Até bem que você não viu o nosso wipe lá. 180, 180 no boss. Não, porque quando você wipe, você perde as sacolinhas. Nós tinha pego três sacolinhas. Ah não, mano, muito triste. Igual eu falei pros meninos, tô com vontade de chorar. Tranquilhamente. Se der, deu. Se não der, não deu. Tchau. 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 se ficar perto dela lá eu não e agora já abriu já depois dessa porra aqui o roma que mané desanimou lá cagar não vai fechar esse andar 200 de qualquer jeito mas não tem que começar de 50 de novo e aí não tem pressa alguém já mata logo essa porra aí vai tá vendo o que tem para o outro lado aqui enquanto você vai matar o andar para subir já tá aí já então tá cheio de mob então vou voltar abriu aqui já e aí vamos embora se a hora que vê aí é que decide exatamente só não fiquem no meio aí para não foder não acho que eu vou até mudar minha instância aqui esse aqui é de boa demais e aí e aí acho que não acho que não acho que não acho que não tá mesmo tomou tomou mesmo e aí 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 o foi lá você conseguiu fugir fugir é o bom e aí 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 Caralho, só vem em mim essa porra Mas já voltou já, é só dar res nele aí Ah, eu vou, se vocês quiserem fazer mais uns 10 andar eu topo, mas eu vou comer aqui, ajudar a Janaína a dar banho nas meninas e volto Vai saquinho, vai saquinho, vai saquinho, só pegou um Ih, não, não vem nada, nem piscou Oh, vem uma tinta de silver metallic Ah, tá bom, não vale nada mesmo Não vale nada Não vale nada Não vale nada Não vale nada